Olá, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou fazer uma garrafa decorada, vou fazer uma garrafa de vinho, quer dizer, vou decorar uma garrafa de vinho. Para esse trabalho eu vou usar primer, laca brilhante, isso aqui é uma laca, a base d'água, uma hidrolaca. Vou usar tinta acrílica, pode ser PVA também, na cor areia. Areia. Vou usar também tinta acrílica de parede, isso aqui é porque eu tirei da latinha e coloquei aqui, ó, tinta branca, acrílica. Vou usar cola branca, cola para silica, é cola para EVA isopor, né? Vou usar também, vou usar um rolinho para espalhar a tinta, uma esponjinha. E aí vamos iniciar o trabalho. Eu vou iniciar passando uma demão de primer aqui na garrafa. Eu vou passar uma demão de primer. Nós vamos usar também um CD, ok? Vou usar esse pedaço aqui de, é um, parece uma tela aqui, ó, isso aqui eu ganhei, isso aqui há muito tempo, eu tenho guardado, hoje eu vou usar, ó. Mas isso aqui é só uma ideia, aí vocês podem adaptar de acordo com as possibilidades de vocês. Ó, então eu vou passar uma demão aqui de primer nessa garrafa. Eu não preciso passar no fundo, porque o fundo não vai mostrar. Eu já lavei essa garrafa bem lavadinha, já tirei as gorduras que possa ter, né? Passei álcool, porque se tiver alguma gordura, alguma coisa assim, a tinta não vai aderir bem. Então, eu já higienizei. Agora eu vou dar uma espalhada nesse primer aqui com o pincel, assim, ó. Agora eu vou deixar secar e vou dar mais uma demão de primer. Enquanto seca, nós vamos fazer um trabalho aqui no CD, né? Eu vou passar primer aqui também, de um lado aqui do CD. Vou passar com o pincel mesmo. Passar aqui do lado, de um lado aqui. Pra depois passar a segunda. Então, eu vou aguardar a secagem e volto. Já dei as duas demãos de primer, já secou. Agora eu vou passar uma demão de tinta acrílica, tinta de parede, ó. Pode ser a tinta PVA também. Essa tinta aqui é porque ela sai mais em conta, ó. Eu tô usando um pincel aqui de cerdas bem macias aqui, ó. Um mais largo. Pra adiantar o serviço, agilizar bem, ó. Aí eu vou passar aqui em todo ele. Vou passar aqui no CD também, ó. Vou deixar secar e volto. Ó, eu já passei a demão de tinta, né? Já secou. O CD também já secou. Eu vou hidratar essa espuma aqui agora. E vou fazer um esponjado aqui com essa tinta areia aqui, ó. Eu vou deixar a esponja bem hidratada aqui, ó. Que eu quero uma coisa bem suave. Então, eu vou fazer um esponjado com ela. Deixa eu ajutar ela aqui, que ela tava com a resina por cima. Ó, eu vou colocar um pouquinho aqui. E agora eu vou... Eu vou fazer batidinhas aqui com a esponja aqui. A esponja bem hidratada, ó. Aí eu faço isso aqui, ó. Ó. Vou fazer em toda a garrafa e volto. Eu já fiz em toda a garrafa. Ficou assim, ó. Ela não ficou totalmente branquinha. Agora eu vou colar. Esse lado que eu passei tinta, eu vou colar aquela... Aquele pedaço de... Dessa tela aqui, né? Parece uma tela aqui, ó. Só que é um tecido assim, sintético, ó. Eu vou colar aqui com cola branca. Ó. Vou colocar uma camada bem generosa de cola branca aqui, ó. E vou colar. E do outro lado... Do outro lado do CD aqui, ó. Eu vou colar... Um círculo de EVA branco, ó. Aqui é a tela e aqui e ali é cola branca. É... O EVA branco, o EVA, eu vou colar com aquela cola... Isopor. Ó. Eu vou colar. Do outro lado é o... É o EVA. Eu vou colar aqui, deixar secar e volto. Eu já colei, ó, a tela aqui no CD. Colei o EVA do outro lado. Agora eu vou pegar um pedaço do normal aqui, ó. Vou embolar ele assim, ó. E eu vou passar aqui nessa garrafa aqui agora, ó. Já tá bem seco. Pra dar uma lixada nela aqui, ó. Ó. Com essa hidrolaca aqui, ó. Uma laca à base de água. Vou pôr um pouquinho aqui, pra passar com um pincel maior. Pra andar mais rápido. Ó. Agora eu vou... Vou passar essa hidrolaca aqui, deixar secar. Essa hidrolaca, isso aqui é legal que seca bem rápido. É isso. Ó, agora eu vou aguardar a secagem dessa garrafa. Deixar essa hidrolaca secar. Ó, vou deixar ela secar. Volto pra gente finalizar. A garrafa já está quase seca. Enquanto ela seca totalmente, eu vou passar. Colar a EVA, ó. Aí agora eu vou esperar ela secar um pouquinho. E vou colar ali no fundo da... Ali no CD, ó. Ó. Vou colar aqui, enquanto seca, a gente vai trabalhando aqui, ó. 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 Agora eu vou... Eu vou colar, ó. Essas pedrinhas aqui, assim, ó. Aqui do gargalo aqui, ó. Vou colar bem aqui, ó. Essa garrafa aqui, ela vai ficar legal como um centro de mesa. Ó. Aqui, ó. Agora... Eu vou pegar esse galho aqui, ó. Que eu já montei aqui de rosa, né? Com os galinhos, conforme eu expliquei aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui com ele, ó. Eu vou subir ele aqui um pouco. Ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar ele aqui, assim, ó. Ele vai subir um pouco aqui nessa garrafa. Eu vou virar pra mim, pro meu lado aqui, pra eu arrumar. Depois eu viro... Aí, pra colar isso aqui, ó. Eu vou usar essa cola aqui, ó. Pra ser essa cola... Desopor aqui, ó. Eu vou passar aqui nas rosinhas, aqui, ó. Aonde é o EVA aqui, ó. Eu vou passar aqui, assim, ó. Pra eu colar... Aqui nessa garrafa. Eu vou colar as rosas aqui, ó. Só nas rosinhas aqui, ó. Ó. Vou deixar curar um pouquinho. Enquanto isso... Eu vou... Colocando aqui, assim, também, ó. Aqui embaixo, aqui, assim, ó. Eu vou colocar embaixo, aqui, ó. Vou pegar... Vou pegar... Eu vou colar aqui na... Na rosa, também, aqui, ó. Vou passar aqui a cola, aqui, ó. Pra ir colando aqui, assim, ó. Vou colar aqui na garrafa, assim, ó. Essa cola tem que curar um pouco. Como eu já expliquei. Deixa ela curar um pouquinho. Ó, essa aqui, eu acho que já tá na hora de colar, né? Então, eu já vou posicionar aqui, assim, ó. O meu galho aqui, já vou colar, ó. Tem que segurar um pouquinho, né? Pra... Pra colar. Ó, então, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu tô colando o galho aqui, ó. Aí, eu vou... Porque tem que segurar um pouquinho aqui, até que ocorra colar. Já vou colar e volto. Ó, eu já colei aquele galho, né? Aqui, ó. Ó. Agora, eu passei cola também nesses galinhos. Igual, eu expliquei como que monto aqui, ó. Passei cola aqui na sécula aqui. Essa cola aqui, deixei curar já. Agora, nós vamos colar assim, ó. Eu vou colar aqui agora. E vou colar aqui, ó. Até tampar esse espaço aqui. Bom, pessoal, me perdoem, né? Eu... A hora que eu fui editar o vídeo, eu vi que a parte que eu montei o galinho, né? Eu não gravei. Eu... Acho que eu me atrapalhei aqui e não gravou, né? Essa parte. Então, eu vou mostrar como que eu montei o galinho, né? Pra colocar na garrafa. Eu peguei um galho desses aqui de flores artificiais, ó. Aí, destaquei, assim, ó. Ele sai aqui, tá vendo? Aqui, ó. Ele tem, ó. O encaixezinho aqui, ó. Então, eu peguei essas florzinhas aqui de EVA. Essas rosinhas, né? Que eu já fiz. Tem um tutorial aqui no canal que eu fiz pra ensinar a fazer essas rosinhas, ó. Sem moldar, sem frisar, né? Sem aquecer. Simplesmente corta e monta, ó. Então, eu vou inserir o cabinho da rosinha aqui, ó. Ó. E eu vou montando, né? Eu vou montando o galinho, assim, ó. Ó. Aí, com o auxílio da fita floral, eu vou... Eu vou juntar, né? Eu vou juntar esses galinhos, assim, ó. Pra formar o galinho que vai ser colocado na nossa garrafa, ó. Então, ó. Eu vou colocar mais um aqui, ó. Pode colocar dois de uma vez, assim, ó. Porque cabe, ó. O buraquinho aqui da... Da florzinha que é bem... Bem larguinho, ó. Não dá pra caber. Então, aqui, ó. E assim foi montado, ó. E assim foi montado... O galinho, né? Que... Eu coloquei... Na garrafa, ó. Aí, vocês vão montando de acordo com o gosto de vocês, ó. E aí, eu fui montando, assim, ó. Lá na garrafa, eu coloquei as rosinhas, assim, só pra um lado, ó. Coloquei as rosinhas pra um lado e... Os galinhos aqui, de folhinhas, pro outro, ó. Então, eu fui fazendo assim, ó. Montando dessa forma que eu expliquei aqui. Me perdoem, porque... Vai ficar meio fora do lugar aqui, né? No vídeo, mas vai dar pra vocês entenderem agora. Porque eu vacilei aqui e não gravei essa parte, ó. Então, assim, foi montado o galinho. Bom, pessoal. Aqui tá a nossa garrafa finalizada, ó. Olha só que coisa linda que ficou, ó. Fica bem bacana pra um centro de mesa, aí, ó. E aqui, ó, eu coloquei essas pedrinhas aqui, ó. Pra finalizar, ó. Elas são adesivas, ó. Mas, se vocês quiserem, né? Pode... Pode colocar uma colinha, ó. Pra poder... Ainda não tá bem seco a cola aqui embaixo aqui ainda, ó. Mas, vai ficar seco. Ó, e é isso aí, pessoal. Olha só que bacana que ficou. Que coisa linda que ficou essa garrafa. Olha só, ó. Isso aqui pra centro de mesa, né? Fica muito lindo mesmo. Pra aniversário, né? Pra festa de 15 anos. Pensou que legal? Coloca a rosinha cor de rosa. Aqui vocês podem variar, né? A cor da garrafa aqui, ó. A cor das flores. A cor das pedras, né? Vocês podem colocar a decoração a gosto de vocês. Ó, isso aqui é só... É só uma ideia, ó. Eu coloquei, assim, com essa corzinha aqui. Pra realçar essas pedrinhas brancas que eu coloquei aqui, ó. Ó. E é isso aí, pessoal. Eu espero que... Aí, ó. Por baixo, ó. É o EVA branco, assim, pra não deslizar, ó. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, ó. Quem gostou, dá um joinha. Quem tá chegando agora, que não é inscrito no canal, se gostou, se inscreva. Clica no sininho pra receber todas as notificações. E eu sou muito grata a todos vocês que estão sempre por aqui, me prestigiando com a audiência. Com o tempo de vocês aqui, com o apoio, com o carinho de vocês. Aqui, gente, é porque ainda não secou ainda, viu? Gratidão a todos. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.